21 dias do jejum de Daniel, dia 16, ser muito amado, uma bênção para o Espírito. Em Daniel capítulo 10, versículo 11, nos diz, ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Deus enviou um anjo até o profeta Daniel e disse que ele era muito amado e o mandou ficar de pé, porque o Senhor tinha um propósito para a sua vida. Isso nos ensina sobre o amor de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por teu grandioso amor por nossas vidas. É o teu amor que tem nos sustentado e assim o Senhor tem nos colocado de pé, como o Senhor fez com Daniel. E se o teu filho e a tua filha que ora conosco neste momento, se sente enfraquecido, talvez preocupado, entristecido por alguma situação, eu te peço, Senhor, levanta em nome de Jesus e mostra para amar o teu amor maravilhoso por esta vida. Sustenta o teu cérebro e a tua cérebro, porque tudo pode passar, mas o teu amor jamais se acabará. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Isso é o suficiente para cada um de nós. E nós também queremos te dizer, Senhor, nós te amamos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com muito amor. Que Deus abençoe.